Eu já sabia desde o primeiro beijo Que o seu te amo não seria por inteiro Se eu te pergunto você não responde nada Só que responde tudo ficando calada Sei que terminou recentemente Que ficou comigo porque tava carente Eu agi por impulso pra consertar seu mundo Eu estraguei o meu Devolve esse seu amor pra ele Já que seu coração não esqueceu Que desse jeito não há direito Nem ele, nem eu Devolve esse seu amor pra ele Já que seu coração não esqueceu Que desse jeito não há direito Nem ele, nem eu Queria que me amasse como eu te amei Pena que seu amor ainda é do seu ex Eu já sabia desde o primeiro beijo Que o seu te amo não seria por inteiro Se eu te pergunto você não responde nada Só que responde tudo ficando calada Sei que terminou recentemente Que ficou comigo porque tava carente Eu agi por impulso pra consertar seu mundo Eu agi por impulso pra consertar seu mundo Eu estraguei o meu Devolve esse seu amor pra ele Já que seu coração não esqueceu Que desse jeito não há direito Que desse jeito não há direito Nem ele, nem eu Devolve esse seu amor pra ele Já que seu coração não esqueceu Que desse jeito não há direito Nem ele, nem eu Queria que me amasse como eu te amei Queria que me amasse como eu te amei Pena que seu amor ainda é do seu ex Queria que me amasse como eu te amei Pena que seu amor ainda é do seu ex Muito obrigado, gente! É nóis!